Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melky Rodrigues e hoje eu vim trazer o resumão da primeira temporada da série Biohackers. Então antes de continuar eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e vamos começar o vídeo. Bom, esse resumão vai ser um pouco diferente dos resumões que eu costumo fazer de outras séries. Então presta bastante atenção que eu vou tentar clarear a mente de vocês e principalmente para você relembrar de algumas coisas para a estreia da segunda temporada que vai ser agora, dia 9 de julho na Netflix. A protagonista da série se chama Mia, ela é uma estudante de medicina e ela acaba de se mudar e tem os colegas de quarto dela ali, que é a Lota, o Ollie e a Shen Lu. A Mia, ela entrou nessa universidade porque ela queria se vingar da doutora e professora Lórez por conta de algo que aconteceu no passado que envolveu a família dela. A Mia, ela tinha um irmão gêmeo que se chamava Ben e essa doutora Lórez, ela fazia experimentos genéticos e o irmão dela acabou sendo vítima de um desses experimentos genéticos dela e ele acabou morrendo. Após isso, o pai da Mia ficou tão revoltado de tudo que aconteceu, culpou a doutora Lórez pela morte do filho dele. Ele tinha algumas provas que poderiam incriminar ela de todas essas coisas que ela fez, de todos esses procedimentos ilegais que ela fez. Então, certo dia, a Lórez decidiu provocar o acidente dos pais da Mia, que na verdade Mia foi o nome que ela adotou depois. O nome verdadeiro dela é Emma Engels. Então, nesse acidente de carro, os pais dela acabam morrendo e somente ela sobrevive. Então, a Mia barra Emma se finge de morta e a Lórez pegou o documento que poderia incriminar ela e levou embora. Então, anos depois, a Mia decidiu se vingar. Então, ela entrou na universidade na mesma onde a doutora Lórez estava lecionando para peitar ela de frente, para tentar descobrir o que realmente aconteceu. Chegando lá, ela acaba conhecendo o Jasper, que é o assistente dela e no decorrer dos dias eles vão acabando tendo um crush um pelo outro. O Jasper também tem um colega de quarto que se chama Niklas. A Mia tenta arrancar informações do Jasper sobre a Lórez e passa a investigar algumas coisas, a entrar no laboratório, a perseguir ele para tudo, qualquer canto. Até então, o Jasper, todo bocó, estava pensando que a Mia realmente estava interessada nele. Só que, na verdade, ela estava o usando para tentar descobrir algumas coisas em relação ao projeto da doutora Lórez. E entre esses projetos estava o projeto do Homo Deus. Esse projeto do Homo Deus, a doutora Lórez fazia algumas mutações genéticas e aplicavam em embriões para prevenir de doenças generativas, doenças crônicas, todo tipo de doenças. Ela fez esse experimento em mais ou menos 200 e poucas crianças e nenhuma delas sobreviveu, com a exceção da Mia. Então, todo esse plano de vingança aí da Mia se concentra nisso. Se concentra pela morte do irmão dela e também pela morte dos pais dela, porque querendo ou não, meio que foi provocado esse acidente dos pais dela. Então, ela vai tentar peitar a Lórez de qualquer jeito e ela consegue ali comer pelas beiradas, a gente pode dizer assim, só que depois as coisas começam a esquentar. Então, num desses dias que a Mia e o Jasper estão juntos, ele chama ela para ir até a casa da Lórez. E a Mia é muito curiosa e muito bisbilhoteira, começa a mexer em tudo, a bisbilhotar em tudo ali. Então, ela descobre que ali no computador da Lórez está armazenado todos os arquivos que fala do projeto do Homo Deus. Ela acaba descobrindo o arquivo do irmão dela, do Ben Engels, e consegue imprimir. Então, quando ela estava tentando imprimir o dela, acabou que a impressora deu pau lá e a Lórez já estava chegando, ela ficou desesperada. E acabou que ela teve que sair, mas o arquivo dela estava continuando imprimir ali, o arquivo Emma Engels. Só que o Niklas viu que ela tinha saído do quarto ali da sala da Lórez um pouco nervosa. Então, depois disso, o Niklas acabou pegando esses arquivos, esses formulários, e mostrou para a Mia. Ah, quem é Emma Engels? Então, ela ficou toda ressabiada, tipo, nossa, e agora? O Niklas vai me entregar isso e isso e aquilo? E ele não queria entregar porque ele estava achando que a Mia estava enganando o Jasper. Tecnicamente, ela estava enganando sim, mas enfim. Então, ela teve que contar para o Niklas todo o plano dela, tudo o que aconteceu, o que aconteceu com os pais dela, o que aconteceu com o Ben. Então, eu gostei porque o Niklas acabou ficando, de fato, do lado dela. Eu achei que o Niklas iria tocar o terror, iria ficar contra ela, iria entregar ela para a Lórez, e não. Ele acabou compreendendo a situação e eles juntos foram pesquisar. Dentro dessas pesquisas, eles descobriram que existia uma outra pessoa, que se chama Arnold Schumann, que meio que sabia das coisas da doutora Lórez. Só que ele não estava mais ali e estava internado em um centro de sanatório, alguma coisa assim. Então, a Mia e o Niklas acabam viajando e vão fazer essa visita para o Arnold. E a Mia chega lá e mostra para ele o documento do Ben e tal, começa a tirar informações dele, só que ele ainda está, assim, ele não está batendo muito bem das ideias. Então, tem vezes que ele fala algumas coisas com lucidez e tem vezes que não. Então, ele fala, nossa, mas como? Então, como que você descobriu isso e isso e aquilo? E ele fala tudo. Fala do Omo Deus, fala das outras crianças que a Lórez acabou usando, as crianças que morreram, isso e isso e aquilo. Então, a Mia saiu dali, tipo, já tendo praticamente todas as informações que ela precisava. Durante a série, a Mia sempre estava se comunicando com alguém pelo celular que a gente não sabia quem era. Mas, no final, eu vou explicar isso do direito. O Jasper, como estava completamente obcecado pela Mia, acabou descobrindo no computador do Niklas que eles estavam trocando mensagens. Ele até viu na lata de lixo que tinha uma passagem ali dos dois quando eles viajaram. Então, ele ficou super paranoico. A Lórez já estava desconfiando um pouco da Mia, porque ela estava agindo muito estranha, estava fazendo umas perguntas muito estranhas. E ela começa a investigar ela. Então, o Jasper acaba contando para a Lórez, ah, você tinha razão, a Mia é uma espiã, ela está tentando arruinar o seu projeto, arruinar a sua vida, isso e aquilo. Então, a Mia, já para se prevenir, ela foi até a calça da Lórez e falou, olha, o meu nome verdadeiro não é Mia, o meu nome é Emma Engels, eu conheci você, você fez isso, isso e aquilo. Mas, ela usou de malandragem para dizer que o que o pai dela pensava era errado. Que, na verdade, a Lórez que estava certa e que ela estava tentando curar todas essas crianças. Só que, na verdade, a Mia estava querendo roubar as informações do homo deus dela, para poder incriminá-la e entregar para essa pessoa no qual ela estava conversando durante a série inteira. Mas, a Lórez também é esperta e acabou descobrindo todo o plano e o Jasper super iludido, super bocó, achando que era apenas um caso que a Mia estava tendo com o Niklas. Se bem que, tecnicamente, eles ficaram, eles chegaram a ficar a Mia e o Niklas, que eu chego muito mais esse casal do que ela e o Jasper, porque esses dois não descem de jeito nenhum. Então, começou aquela coisa, aquela briga de gato e rato. Então, certo dia, a Mia e o Niklas, eles estão ali viajando no trem e o Jasper descobre que eles vão para lá. Então, o Jasper vai meio que disfarçado, se é que a gente pode dizer aquilo de disfarce, ele só colocou um capuz, mas tudo bem. E o Jasper, ele tinha uns mosquitos no laboratório dele, que eram geneticamente modificados, que eles transmitiam uma doença. Antes disso, ele já tinha mostrado para a Mia e tal, e lá dentro do trem, ele abriu o frasco desses mosquitos e liberou ali para geral. Então, pouco tempo depois, todo mundo ali começou a passar mal e começou a desmaiar, e somente a Mia que ficou acordada. Então, por conta dessa contaminação, o trem acabou batendo, porque, obviamente, o Maquissa também acabou sendo vítima, e somente a Mia que meio que ficou boa, a gente pode dizer assim. Então, entrou uma médica lá e falou, nossa, você está bem? O que aconteceu? E a Mia descobriu, sacou logo de fato, que o que aconteceu foi picada dos mosquitos geneticamente modificados, e falou para a médica, olha, analise os mosquitos, eles transmitem vírus e não sei o quê. A médica até pensou que ela estava tendo um surto psicótico e tal, e nisso o Niklas também ficou super ruim. Então, a Mia consegue fugir dali, e ela contacta o pessoal dela, a Shen Lu, para tentar amplificar o antídoto, os anticorpos, para tentar reanimar o pessoal que foi vítima dos mosquitos. E ela até tentou negociar com a Lores, para a Lores fazer um anticorpos, entregar o anticorpos para ela, e ela fazendo pose, não querendo isso, isso e aquilo. Então, a Lores acabou enganando tanto ela, quanto o Jasper, porque ela disse para o Jasper que ela tinha os anticorpos, que depois ia usar naquelas pessoas, acabou que ela não produziu nada desses anticorpos. Mas, a Mia conseguiu pegar uma amostra, pediu para a Shen Lu fazer a amplificação, e ela foi até o hospital e entregou para a médica. Então, depois disso, todo mundo ficou bom, todo mundo ficou lindo, maravilhoso e tal, se recuperou, o Niklas se recuperou. Então, o Jasper acabou descobrindo que a doutora Lores não era quem ele estava pensando que fosse, e acabou entregando, passando por e-mail, tudo o que a Mia necessitava em relação ao projeto Homo Deus e a todo o plano da Lores. E depois que ele fez isso, ele acabou fugindo, sabe lá Deus para onde. Então, a Mia pegou todas as informações, pegou todos os arquivos, colocou no pendrive, e se encontrou com uma pessoa no lago, e essa pessoa no lago é o Andras. Ele já havia aparecido ali no decorrer da série, conversando ali com a Lores, e essa pessoa era a quem ela estava conversando todo esse tempo, por mensagem que ninguém sabia. E ela falou, ó, já tenho todas as provas, tá aqui o pendrive, isso, isso e aquilo. Aí ele, ah, obrigado, e quando é que não, veio dois caras e sequestraram ela. Quando colocaram ela dentro do camburão, a Lores também estava lá, amarrada. E assim termina a série. Eu, sinceramente, não estava esperando que a segunda temporada devia chegar tão rápido, porque, se eu não me engano, ela estreou em setembro, eu acho, em outubro, a primeira temporada de 2020. O que será que vai acontecer? Uma das teorias que foi gerada na primeira temporada é sobre o fato do Jasper e do Ben ser a mesma pessoa. Eu acho muito improvável essa teoria, tá? Eu acho bem improvável, porque ia ser até muito bizarro, porque a Mia acabou ficando com o Jasper, então já pensou se o Jasper for, na verdade, o Ben, e o Ben perdeu a memória, ele sobreviveu, isso, isso e aquilo. Eu não acho que isso seja provável, mas, enfim, a gente viu um pouco ali no trailer da segunda temporada que parece que a Mia perdeu a memória, ou tá meio confusa, aconteceu alguma coisa lá que ela não tá muito bem em si. Aí fica a dúvida, será se a Lores realmente é a vilã? Eu tô achando que a Lores é mais uma palma andada, certo? E esse Andras é muito mais perigoso do que ela, ou existe outras pessoas acima deles. O que será que vai acontecer? Será se a Mia vai conseguir desmascarar esse povo tudo? E pelo que eu vi no trailer, os amigos dela vão voltar? Graças a Deus que eu tava torcendo pra que eles voltassem. E o que vocês acham, galera? Será se essa segunda temporada vai dar bom? Será se vai ser melhor do que a primeira? Vamos discutir. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão. E até a próxima. E até a próxima.